E aí galera do Youtube, estamos chegando aqui em mais uma missão do GTA IV Missão 23, aqui é no Bruce de novo, nós acabamos as missões do Bruce Então vamos lá Bom, vamos lá, pega o carro Colete munição Vamos ver onde que tá isso Ah, tá aqui perto Beleza, vamos, vamos, vamos Eu já falei Eu já falei como é que é essa porra dessa missão Ei, caralho, nem falei, beleza Beleza, essa missão é que você tem que roubar um carro Não é tão difícil assim Só que vai chegar atiradores E os caras vão querer o carro, né E aí eles vão acelerar pra E você vai levar ele pra garagem do Bruce Não importa se vai tá quebrado ou não Leva lá direto O importante é chegar com o carro lá e vivo Beleza, vamos lá É só acelerar, não deixar os caras chegarem perto Porra O resto vai tá de boa Vai, vamos lá, vamos lá Bem simples essa missão Ai, caralho O mais rápido possível E bosta Eu disse o mais rápido possível Acho que os caras não tão mais seguindo Não, eles tão sim Beleza, mas nós já tá chegando Os caras ainda tá aqui, velho Cadê o bagulho, mano Sempre para caminhão na frente É incrível, velho Aqui chegamos na garagem Beleza Fim da missão Simples Bem simples Acabamos mais uma missão Eu acho que é só isso Se inscrevam no canal Cliquem em gostei Deixem comentários Se tiverem dúvidas E até o próximo detonado Fui!